O Ministério da Saúde lançou o Programa Nacional para a Redução de Filas de Cirurgias Eletivas no SUS. O investimento é de 600 milhões de reais. O presidente Lula esteve na inauguração de uma unidade oftalmológica no Rio de Janeiro, onde cirurgias e transplantes de córnea serão realizados pelo SUS. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi ao Supercentro Carioca de Saúde para acompanhar a inauguração de uma unidade oftalmológica, que em um mês poderá atender até 52 mil pessoas. Lula deu um óculos para a menina Giovana, que foi a primeira paciente do centro oftalmológico. A unidade de saúde vai realizar cirurgias e transplantes de córnea. Aqui nas comunidades cariocas, a quantidade de pessoas que têm problema de catarata e que não sabem que é fácil operar, agora ele sabe que ele pode vir aqui, nesse centro da oftalmologia e operar da catarata de graça. É uma operação que dura 10 ou 15 minutos. Essa pessoa já está curada e pode enxergar outra vez. Durante a inauguração do Centro Carioca do Olho, o presidente Lula anunciou o lançamento do programa nacional para reduzir as filas para cirurgias, exames e consultas no Sistema Único de Saúde. Para agilizar o atendimento, o governo federal vai investir 600 milhões de reais. O dinheiro vai ser distribuído para estados e municípios de todas as regiões do país. A expectativa é de que, esse ano, as unidades de saúde realizem 450 mil cirurgias a mais do que em 2022. Cada estado poderá estabelecer as cirurgias prioritárias, de acordo com a realidade local. Vamos começar com as cirurgias e vamos caminhar para os exames diagnósticos, para a questão das especialidades, de uma forma muito integrada com estados e municípios. Durante o evento no Rio de Janeiro, o presidente Lula também falou sobre a importância da campanha de vacinação. É uma questão da ciência. Eu, se tiver 10 vacinas da Covid e 50 para tomar, eu tomo tantas quanto for necessária, porque eu gosto da minha vida. E eu acho que cada um tem que gostar da vida dos seus filhos, levar as crianças na idade certa.